Hoje nós vamos responder cartas de leitores. O programa está uma fofura, totalmente trabalhado na solidariedade. Vamos responder cartas dos telespectadores, e-mails, telefonemas que a gente recebe, torpedos na madrugada, cheques sem fundo, de pessoas que nos veem também de capivaras disfarçadas. E o que mais tem é gente maldosa trabalhando ali nos bastidores, né? Pra ferrar com a tua vida, mas isso não pega, né? Porque praga de urubu não pega em cavalo gordo. Olha que maravilha, embora esteja muito magro. O tema do programa de hoje é pombo-correio. A primeira carta, como as demais, pedem para permanecer no anonimato. Então o que a gente vai fazer? Usar apenas as iniciais dos nomes. A primeira vem de uma professora, KM, 28 anos. Acho que conheço essa professora. O que ela nos pede? Uma ajuda. Diz que já fez de tudo para arrumar marido e nada deu certo. KM já tentou usar antitranspirante três vezes ao dia, escovar os dentes após as refeições, tirar o calcanhar rachado, né? Lixar, fazer as unhas, tirar aquele bigode de buço. E entre uma aula e outra, né? Você pode ir à cantina, ver se tem alguém, um segurança. Vai ter um papo, querida. O bigode de buço é muito importante, você sabe, né? O bigode de buço não, por favor, diretor. O buço que vira aquele bigode de suor nesse verão de Rio Preto pode acabar com qualquer chance de você descobrir um casamento. Ser mais feliz, eu já estou mais sério, porque eu quero tratar com seriedade, com solidariedade, as cartas das minhas leitoras, dos meus leitores, os e-mails, os torpedos e madrugadas, os vídeos. Muito obrigada. A segunda carta é um e-mail que a gente recebeu de TTB36, filho de papai. Pergunta assim, ó, me ajuda, por favor, a conseguir o emprego dos sonhos, né? Conseguir emprego tem que acordar cedo. Enquanto você fica na cama, você fica sonhando. O emprego dos sonhos fica só na sua cabeça. Acorda cedo, vai trabalhar, ajuda, inclusive, a sua mãe a lavar as louças. Se você está desempregado, ajuda a trocar o chuveiro, ajuda a trocar uma lâmpada, pegar o cesto de roupa suja que está no banheiro, né? Vamos fazer isso. Faz como as pessoas que estão aqui nessa sala, inclusive, todas, né, compenetradas. E querem fazer o quê, Ben? Querem fazer um outro vídeo meu. Mas, enfim, é isso, querido. TPP é isso? 36, né, diretor? Gravando. Gostaram disso, né? Vários profissionais. Na semana que vem a gente vai ter maquiadora também, um cabeleireiro. Olha aqui, a próxima carta vem de LF, 44 anos, ela é porteira de um edifício aqui em Rio Preto. Que fofinha. Ela escreve pedindo uma dieta revolucionária. Diz que já tentou de tudo e quer emagrecer agora em cinco dias. Olha, abre aspas pra ela, gente, não tô gostando não disso, viu? Ela disse que ela que só comeu chuchu e tomou suco de espinafre com pimentão. O que faço? Bec, nasce de novo? Já tentou? Ok? Brincadeira. Se você não tá conseguindo emagrecer, querida, já tentou atividade física? Entre uma aula e outra de fofoca que você fica fazendo ali no balcão do seu prédio, sobe uma escada, quatro jogos de escada, sobe até o décimo andar e desce de novo. Sobe e desce. Vamos fazer isso? Você perde, sabe o quê? Aquela panceta que fica ali a hora que você coloca o abadá pra brincar na micareta. Tenta isso, amor. Como aquela outra que nos escreveu no início do programa, você também pode fazer o quê? Entre uma dieta e outra arrumar um marido. Um porteiro também, que trabalha com você, por exemplo. E o nosso último pedido de ajuda vem de RP, 13 anos. Que fofinha, né? Diz que quer colocar um piercing no umbigo, mas a mãe não deixa. Abre aspas. Até já tomei água sanitária para chamar a atenção de mamãe. Olha que absurdo, né? Para onde estão indo os adolescentes? Para onde estão indo os adolescentes? Não se sabe. Querida, você não vai colocar piercing, você não vai fazer tatuagem antes de completar 21 anos. Você não vai fazer nada disso antes de votar, antes de criar vergonha na cara. E ter a sua personalidade formada. Pare de brigar com a sua mãe, obedeça ao seu pai. Tenha um pouco de juízo. Chega de Justin Bieber, chega de Rebeldes, chega de Lana, toda essa coisa toda, né? Coisa desagradável. Depois vocês crescem, a personalidade vem, aí se arrepende. Se arrepende como diretor, que tá com um monte de tatuagem aqui hoje, não arruma emprego. Tem que ficar me filmando, né? É isso, muito obrigado. Já já você vai nos ver onde, né? Onde? Na porta da sua casa. Pedindo contribuições. Obrigado. Eu tô continuando falando, mas já tá subindo crédito. A gente pode... Pode subir? O que que foi, Paulão? O Paulão deu a segurar o sarco de novo. Ai, já continua subindo. TPP é isso? 36, né, diretor? A gente vai isso. Ah, vai... O que que foi? O que foi? O que foi?